Olá amigos aqui do canal, que tal deixar a entrada da sua casa realmente atraente com essa seleção de ideias de paisagismo que vão te inspirar de forma criativa? Deixe o melhor do paisagismo para quem passar em frente à sua casa. Com certeza você vai receber muitos elogios, então aproveite cada uma dessa seleção de ideias para pôr em prática e procurar aquela que mais me agrada para replicar. Música 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 Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, viu? E também de compartilhar esse vídeo e também se inscrever aqui no canal. Aguardo a sua presença no próximo vídeo, então te espero lá. Até a próxima e tchau! Música Música